E a Polícia Federal de Jales realizou uma busca e apreensão na casa de um servidor do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo de Jales. O homem que mora em Urânia é suspeito de ter emprestado uma arma ao ex-advogado da Prefeitura da cidade, que foi preso na operação repartição no mês passado, suspeito de desviar recursos da Prefeitura da cidade. É só arrastar o dedo, não aperta, arrasta. Porque se você mexer a bala vai subir ou descer. Não tem pressa, respira. Segura a respiração na hora que você for atirar. E arrasta o dedo. Por meio dessas imagens, os policiais conseguiram encontrar o registro da arma. Ela está no nome do servidor do DAE. Durante as buscas na casa dele, ontem a PF localizou outras duas armas de fogo, munições e documentos sobre atividades suspeitas em projetos de outorga de uso da água e também em projetos de prefeituras da região que pleitearam recursos financeiros junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. A Polícia Federal vai abrir inquérito para apurar possíveis crimes contra a administração pública em projetos suspeitos do DAE, de Jales e também do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Nós tentamos contato com o servidor público investigado, mas ele não foi localizado. O DAE e o Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado não responderam aos nossos questionamentos.